Que tal ler um quadrinho sobre a história do verdadeiro criador do Batman? Fala meus amigos, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Caveano Morse. E em 2019 o Batman completa 80 anos. Em 1989 o Bob Kane criou o Batman. Um pouquinho diferente do Batman que a gente conhece hoje em dia. A pedido da editora que estava lucrando com o Superman, a futura editora DC Comics. Bob Kane foi encarregado de criar um novo personagem parecido com o Superman. Para a editora poder lucrar uma graninha. E no final de semana o Bob Kane criou esse personagem aqui. Só que ele mostrou essa criação para um amigo chamado Bill Finger. Bill Finger olhou esse projeto e falou. A gente tem que mudar o negócio aqui porque ele não está parecido muito com um Batman. Com o Homem Orsino. Então Bill Finger remodelou o personagem e criou este Batman. Que é o Batman que a gente conhece mais hoje em dia. Inclusive essa versão do Batman com a sua luvinha roxa é uma das que eu mais gosto. Por isso que eu tenho até esse bonequinho aqui. E a partir dali Bill Finger foi um dos grandes criadores e grandes mentes criativas por trás do Homem Orsino. Não só ele escreveu a primeira história do Batman que foi o Detective Comics número 27. O caso da sociedade química. Como ele elaborou muitas coisas que envolvem o universo do Batman. Ele é criador do charada, do espantalho, do conceito da Batcaverna, do Batmóvel. Ele criou o Capuz Vermelho. O personagem que daria origem ao Coringa. Que é o Coringa na verdade. O Coringa também lhe ajudou a criar. Ele ajudou a criar o Robin. A Batman 1. A primeira Batgirl. Pinguim, Hugo Strange, Mulher Gato. Enfim. O cara é uma grande máquina de criação dentro do universo do Batman. Sabe qual é a maior sacanagem disso tudo? É que o Bill Finger nunca teve o reconhecimento em vida da criação de uma das maiores propriedades intelectuais do mundo. Bem verdade, ele só teve um pequeno crédito dentro de uma história do Batman. Quando ele escreveu um episódio da série de 66. Fora isso, Bob Kane sempre fez questão de dizer que ele era o único criador do Batman. E que o Bill Finger nunca teve participação na criação do personagem. Bob Kane só viria a admitir que o Bill Finger teve participação na criação do personagem. Numa biografia que ele escreveu muito tempo depois da morte do Bill Finger. Bill Finger só viria a ser reconhecido como um dos criadores do Batman de maneira formal 75 anos depois da criação do personagem. Graças a um cara chamado Mark Tyler Nobleman. Que foi atrás e investigou toda a vida do Bill Finger bem como seus herdeiros. Ele batalhou muito para ajudar o Bill Finger a ser acreditado como um dos criadores do personagem. Bem como ajudar a única herdeira do Bill Finger a ter os seus direitos em relação ao personagem. Inclusive o Mark lançou um documentário chamado Batman e Bill. Que foi lançado pelo streaming Ulu. Nunca saiu no Brasil, até porque o Ulu não está no Brasil. Bem como o Mark escreveu esse livrinho infantil aqui chamado Bill the Boy Wonder. Que mostra toda a história da criação do Batman pelas mãos do Bill Finger e do Bob Kane. Mais pelo Bill Finger. Mostrando todos os problemas que o Finger teve na vida. Só que esse livro também não saiu no Brasil. É um livro que só saiu nos Estados Unidos. Mas eis que esse final de semana eu estava dando uma olhada em algumas coisas na internet. E eu achei um projeto muito interessante. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Inclusive ele estabeleceu três formas como a gente pode contribuir para que esse projeto tenha vida A primeira é o chamado Morceguinho, onde você contribui com R$10 ou mais E você consegue imortalizar o seu nome na lista de apoiadores do quadrinho R$59 ou mais, que é chamado Projeto Homem Morcego Você vai ganhar o quadrinho Bill Finger A História Secreta do Cabo das Trevas Mais imortalizar o seu nome na lista de apoiadores Mais um print E por fim, com R$74 ou mais O chamado Apoio Bill Finger Você vai ganhar a reprodução de uma página original da HQ autografada pelo artista Mais o quadrinho Bill Finger A História Secreta do Cabo das Trevas Bem como vai imortalizar o seu nome na lista de apoiadores E vai ganhar mais um print Ou seja, pessoal, três maneiras aí de você conseguir apoiar esse projeto Inclusive com R$10 você já consegue apoiar o projeto dessa galera aí E R$10 não é um valor excessivo, né? Então já com uma pequena contribuição você consegue ajudar a esse projeto a ganhar vida Então meus amigos, é um projeto que eu achei muito legal Por isso que eu estou fazendo esse vídeo Eu já deixei meu apoio lá, já apoiei o projeto Eu não estou ganhando nada para fazer esse vídeo Eu estou fazendo esse vídeo porque eu comprei a ideia da galera Eu sempre quis que fosse lançado no Brasil uma obra, um livro, algo do tipo Direcionada à história do Bill Finger Porque o Bill Finger tem uma história muito trágica E para mim, pessoalmente, é uma das maiores sacanagens da indústria dos quadrinhos de super-heróis Feita por uma pessoa Jerry Siegel, Jerry Shuster Inclusive o Shuster teve um quadrinho relançado recentemente no Brasil Contando toda a criação do Superman, né? A partir dos seus criadores Enfim, os dois criadores, eles tiveram o privilégio de ser reconhecidos em vida Como os criadores do Superman Inclusive na estreia do filme do Superman de 78 Eles estavam na plateia e viram os nomes deles lá nos créditos Foi uma grande batalha judicial E se alongou até a década 10 dos anos 2000 Inclusive por isso que a gente vê nos quadrinhos do Superman lá Dizendo que existe um acordo entre a família do Seagull Para poder lançar os quadrinhos do Superman Mas ainda assim, esses dois criadores tiveram reconhecimento em vida O Bill Finger não teve isso Por isso que eu acho uma das maiores sacanagens feitas com uma pessoa nessa indústria E é uma pessoa que merece reconhecimento Por mais que a gente não tenha conseguido fazer esse reconhecimento ser em vida Cabe a gente então dar esse reconhecimento no seu legado pelo menos Então meus amigos Fica a dica aqui de um projeto que eu acho muito legal Que vale a pena você apoiar Se você é grande fã do Batman como eu Vale a pena você apoiar esse projeto Da maneira como você conseguir 10, 54, 74, o que seja Mas vai lá e apoie o projeto Eu vou deixar na descrição o link do Catarse Mas tá lá Catarse.me barra finger 2019 Dá uma olhada lá Eles colocaram toda a descrição do projeto deles Como é que eles vão fazer esse projeto Todas as informações gráficas que eu comentei Que eles colocaram lá Um pouco das bibliografias que eles vão usar A galera do pessoal do Mansão Wayne Lá do podcast vai ajudar na pesquisa também Então tá legal esse projeto Inclusive esse lançamento se realizar em maio de 2019 Quando eles pretendem mandar para os apoiadores o livro Vai ser bem legal Porque a gente vai comemorar de uma maneira muito bacana O aniversário desse personagem Então faça a sua parte amigo Se você consegue contribuir com 10 reais Vale contribua ou com mais contribua Se você tá zerado e não consegue contribuir de maneira nenhuma Compartilhe então o projeto deles Compartilhe esse vídeo que eu tô fazendo aqui Mas mais do que isso Compartilhe o projeto deles O Catarse As informações do Catarse Ajude esse projeto a ganhar vida Eu acho que é um projeto que vale muito a pena E que é inértil no Brasil Essas informações em relação ao Bill Finger Uma obra destinada somente ao Bill Finger É difícil Mas na verdade não existe no Brasil Então eu acho que vale a pena a gente ter esse projeto Poucos são os projetos no Catarse que eu vejo direcionado ao Batman especificamente Eu lembro que nos 75 anos do Batman a gente teve o livro da galera do Terra Zero A Caminho da Justiça Que mostrava a história do Batman através dos seus roteiristas Então é legal ver um novo projeto aí ganhando vida através do Catarse Então meus amigos Vá lá Ajude Compartilhe o projeto Compartilhe esse vídeo Curta ele também Pra gente poder aí ter relevância E o pessoal conhecer também o projeto através desse vídeo E depois disso tudo aí sim vem aqui e se inscrevam no canal Porque a prioridade é sempre falar sobre Batman Inclusive eu conversei com o Douglas pelo WhatsApp Até eu falei Oh posso fazer um vídeo aí pra divulgar etc Ele falou Não vai lá Faz Sem problema nenhum Me passou as maiores informações E eu vou entrar em contato com ele Continuar o contato com ele E qualquer novidade do projeto que tenha Eu vou pedir pra ele me dizer Como é que tá o andamento etc Porque daí eu vou passando as informações aqui Vou ajudando na divulgação também Então fica o meu compromisso aí Novamente Não estou ganhando nada pra fazer isso Estou fazendo isso pelo amor ao personagem Batman E pelo reconhecimento que eu tenho da grande criação feita pelo Bill Finger Bill Finger pra mim é um dos maiores nomes envolvendo Batman Um dos não O nome em relação ao Batman Então é isso meus amigos Vou ficando por aqui Apoie o projeto E a gente se vê no próximo vídeo Fui E a gente se vê no próximo vídeo 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 Obrigado.